vamos ver a outra parte aqui então da lei de Fernanda da treta basicamente que elas tiveram porque foi uma mini discussão digamos assim a lei continua indignada pelo fato da Fernanda não ter triturado a cartinha do Davi pelo motivo que ela apresentou enfim, vamos ver melhor isso daqui parece que a casa inteira queria que a cartinha do Davi fosse triturada e estão indignados pelo fato de não ter sido vamos ver esse momento aqui a lei de falando que a hipocrisia da parte da Fernanda usar aquilo como motivo e argumento e tudo mais por conta disso por conta dela falar mal do Davi sempre porque ela falou que só fala que o Davi é chatinho, coisa que também não é verdade eu acho que a Fernanda ela é uma boa jogadora no sentido de ir pra cima ter posicionamento de fato, mas ela se perde muito porque ela mente e ela esquece que ela está numa casa onde tem câmeras por todo lugar assim, ela mentiu no lance da Alane aquilo que pesou um pouco porque é igual eu falei se a pessoa chega até você e pergunta se você votou nela você tem duas opções ou você vai falar a verdade ou você vai mentir ou você pode omitir ela poderia omitir já que ela não queria falar ela resolveu mentir falar que não votou quando ela votou e agiu normalmente como se isso não fosse um problema a partir daí ela age de um jeito dentro da casa quando está com a Pitel e quando ela é confrontada por alguma situação por alguém de coisas que ela falou ela fala completamente o oposto então assim é a mesma coisa ela fala do Davi mal pra caramba o dia inteiro aí quando ela é questionada e confrontada pela Lady sobre essa situação ela fala não, mas eu só falo que ele é chatinho tenta amenizar a situação só que ela esquece que tem câmera por toda parte então o problema está aí Fernanda pode ser eliminada por conta disso por conta de mentiras porque se fosse mais sincera se fosse um jogo mais aberto com certeza o público iria abraçar mais mas isso aí vai pesar na eliminação com toda certeza a gente segue acompanhando já já volto com mais vídeo